Eu me lembro de uma ocasião que a gente estava vivendo uma grande batalha aqui espiritual na igreja com o grande perigo da igreja se dividir. Havia um pastor que estava aqui conosco pastoreando e muito querido pela juventude da igreja, isso há muitos anos atrás e houve uma acusação moral contra esse pastor e essa acusação moral veio de tal maneira que a gente tinha que lidar com ela e a gente confrontava, então uma pessoa dizia uma coisa, ele dizia outra e chegou num clima tão ruim em que a gente conversando, eu disse para aquele pastor olha, não tem clima para você pastorear aqui, então é melhor você se demitir antes que a gente tenha que tomar uma atitude. E ele se demitiu, mas aí ao se demitir ele começou a fazer uma campanha por trás e fazer uma série de situações e de repente eu comecei a ser colocado em jogo meu ministério e tudo mais. As pessoas diziam que eu tinha ciúme daquele pastor, então porque ele era muito bom e eu estava com ciúme dele e por causa disso eu estava perseguindo e aí saía uma fofocahada tão grande e eu me lembro que eu orava e o senhor dizia para mim assim fique quieto, gente que coisa horrível mordia a boca, às vezes mordia a língua e ele falava fique quieto, não abra a sua boca seguir Jesus de perto, é estar tão comprometido com ele que os métodos dele a gente aceita sem entender a minha esposa chegou para mim e disse você não vai falar nada disso eu disse não posso o senhor mandou ficar quieto uma comissão do corpo diaconal veio na minha casa dizer pastor, o senhor tem que se posicionar sobre isso senão essa igreja vai se dividir e eu disse, eu não posso o senhor me mandou ficar quieto eu acho que todos esses líderes achavam que era um pastor frouxo estou falando sério, não estou brincando porque eu me achava nessa condição mas um dia chegou uma assembleia e sabe, assembleia de igreja batista é que nem assembleia de condomínio quando está tudo bem não vem ninguém quando tem uma coisa ruim aparece todo mundo e aí apareceu uma multidão e eu estava presidindo a assembleia e aí no meio das conversas esse assunto levantou-se e aí uma pessoa se levantou aqui começou a falar uma coisa daí o outro começou a falar outra e de repente eles começaram a perceber que as histórias que tinham a origem nesse mesmo pastor não batiam e aí levantou-se uma quarta, uma quinta, uma sexta pessoa e ali no mesmo, naquele ambiente a mentira foi revelada sem que eu abrisse a boca e aquelas mesmas pessoas disseram não pastor, nós precisamos nomear uma comissão de disciplina para trabalhar esse processo e aí aquela comissão de disciplina foi organizada e várias outras denúncias surgiram e de repente houve uma atitude muito firme da igreja e eu não abri a boca seguir Jesus de perto é diferente do que a gente está cheio de fervor para fazer o que a gente acha que deve fazer seguir Jesus de perto é se submeter ao método de Jesus a vontade de Jesus o propósito de Jesus a maneira de Jesus a esperar o tempo de Jesus e às vezes quando a gente quer seguir Jesus de longe a gente coloca os pés pelas mãos simplesmente porque não é esse o jeito de fazer as coisas o que a Bíblia vai ensinar para mim é que não tem jeito da gente não falhar nos processos da jornada espiritual se a gente não tiver comprometido com Jesus de perto para fazer do jeito dele a vontade dele e não do nosso jeito porque do nosso jeito queridos a gente fez a vida inteira agora do jeito de Jesus é a grande transformação na nossa vida e como eu sou tentado eu não sei você mas como eu sou tentado eu tenho que dizer isso para você quantas vezes eu tenho sido tentado a fazer do meu jeito e toda vez que eu faço do meu jeito eu sigo Jesus de longe agora do jeito de Deus quando eu dobro os joelhos falo com ele ele revela a sua vontade e aí eu tenho convicção daquilo que ele falou queridos aí pode ter certeza que vale a pena seguir Jesus de perto seja o que for que venha acontecer porque a gente está no centro da vontade de Deus não adianta seguir Jesus de longe tem muita gente que frequenta uma igreja e só segue Jesus de longe e não tem coragem de se comprometer através do batismo ou não tem coragem de se tornar membro da igreja sabe por que? porque talvez tenham marcas na sua vida de histórias do passado e que temem as mesmas marcas mas queridos não funciona desse jeito ou a gente está comprometido com a vontade de Deus para fazer o plano de Deus acontecer ou a gente vai estar no limbo está flutuando do nada e a vontade de Deus é que a gente esteja comprometido sim com ele mas do jeito dele e para a glória dele será que você está pronto para isso? Música Música Música